Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje é fazendo parte aí da grade de aulas da Inkyway e eu vou fazer com vocês um anjinho super fofo que vocês viram aí na capa, usando cone de linha, tá bom? E bolo de isopor, bem pouquinha coisa, a gente vai fazer de uma maneira super prática, super rápida. Aqui eu vou usar alguns apliques lá da Hearts Mimos, tá bom? Da Hearts Apliques, que são de EVA com glitter. Eu esqueci até de colocar aquele outro ali no final, mas depois vocês vão ver. Massas da Inkyway, então, eu vou usar o tom de pele que eu sempre uso, que é o pêssego misturado com natural e branco, que vai dar esse tomzinho aqui. E aí, pro cone, a gente não vai cobrir de massa nem nada, a gente vai trabalhar de uma forma mais prática e até mais luxuosa, tá bom? A gente vai usar aqui esse tipo de tecido que é aqueles metalacês, né, pra personalizado de luxo, tá bom? Isso aqui vocês encontram lá no site da MG Auto Artesanatos, vou deixar todos os links das lojas na descrição do vídeo pra vocês, inclusive os links das massas, onde vocês encontram as massas da Inkyway no Mercado Livre, tá? Então, a gente corta aí um pedacinho que seja um tamanho que vai cobrir bem o nosso cone. E se você já chegou por aqui e já gostou da ideia que é reutilizável, já deixa o curtir, já compartilha esse vídeo pra me ajudar. E comenta aqui pra mim se você trabalha com outros tipos de material que não seja biscuit. Porque aqui no canal o foco é biscuit, mas de vez em quando eu trago alguma coisa aí nesse estilo do lixo ao luxo, nesse estilo de reciclagem. Então, se você tá gostando dessas ideias aqui, curte o vídeo e comenta aqui abaixo se você quer mais ideias nesse sentido, tá bom? Esse cone, gente, ele é de plástico, mas você pode usar também o de papelão, dá super certo. Eu tô usando a cola de silicone pra colar aqui toda essa, esse tecidinho aí, esse metalacê no cone. Mas você pode usar também cola quente, tá? Se você tem prática aí com cola quente. Eu ia demorar muito pra trabalhar com cola quente aqui, então eu decidi usar de silicone mesmo, da Tecbond. Faz o mesmo efeito, não tem perigo de se queimar. E aqui, ó, na base que encaixa as duas, né, os dois tecidos, eu vou usar a instantânea número dois da Tecbond. Eu vou segurar um pouquinho, tá? E assim que tiver colado, eu vou cortar o excesso aqui desse tecido. Gente, pode ser qualquer tipo de tecido, tá? Eu gosto desse aqui porque ele já é bem durinho, bem armado, e já fica bem, bem luxuoso também. Eu gostei muito desse detalhe aí que dá esse furta-cor. Lá no site da MJ vocês encontram vários. Vocês podem colocar pra dentro aqui essa parte ou só cortar. Eu decidi cortar porque, no caso, depois a gente vai encaixar a cabeça de uma forma que vai cobrir e vai dar um acabamento bacana. Então, tira esse excesso aí. Tá bom? Vai ficar assim. Gente, dá pra fazer tanta coisa com esses cones. Eu peguei vários cones, talvez eu traga outras ideias também nesses estilos assim. E eu espero que vocês gostem. Até o Natal tem muita ideia pra vir aqui pelo canal. Torçam aí pra eu conseguir ter tempo de gravar. Ó, vou colar com a cola de silicone também as asinhas aqui, lá da Heart's Applix. Tudo de EVA, gente. Os apliquezinhos de EVA vocês encontram lá. Os mini óculos, os óculos grandes. Tem tanta coisa linda. Dá uma olhadinha na descrição depois aí. O site da Claudinha, que é o site da Heart's Applix. Então, aqui eu vou deixar aí paradinho. E eu tô usando aqui uma bola de 50 milímetros. Mas você pode usar o tamanho da cabeça que você quiser, tá bom? Se você usar uma de 60 também fica super legal, porque a cabeça fica bem maior. Mas quando eu coloquei o cabelo, tudo direitinho, eu vi que esse tamanho pra mim ficou perfeito. Vou pegar uma quantidade de massa, não pesei. É o mesmo tamanho da bola que você for usar, tá bom? É só pegar um tanto de massa que vai cobrir tudinho aí a bola. E aí, ó, eu vou cobrir essa bola jogando um pouquinho da massa pra trás. Mas deixando a maior parte do excesso da massa na frente. Então, é só colocar a mesma massa na bola e depois alisar pra deixar ela bem redondinha. Não é modelagem difícil, então, rapidinho vocês conseguem fazer. Só alisa pra deixar tudo bem redondinho, bem arrumadinho. E escolhe um ladinho pra você pressionar lá no cone, onde vai ser o encaixe do rostinho, tá? Ó, alisa, alisa. De todos os lados. E vai ficar assim, tá bom? Dou uma achatadinha aqui na mesa pra ele ficar retinho. E aqui eu já vejo, ó, onde é que eu vou encaixar no cone, tá bom? Vou pegar a cola instantânea também, porque a gente já vai encaixar a cabecinha nele. Aí, onde a gente vai colar. Então, passa aí nessa bordinha, né? Bem pouquinho, tá bom? Porque a cola instantânea, ela é uma cola muito forte. E aí, você vai pressionar essa cabecinha. Com cuidado, ó. Vai alisando sempre com a palma da mão, quando você encaixar. Que é pra ele ficar perfeitinho aqui o acabamento. Tem que ser com a massa úmida ainda. Mas, deixando aí, né, ó, tudo bem lisinho na parte do rosto. O ideal é você agora, a partir desse ponto, deixar secar mais ou menos uma horinha essa cabeça. Pra você continuar trabalhando com ela. Quem não tem muita facilidade de trabalhar com a massa úmida. Pra colocar cabelo, pintura e tudo mais. É ideal que deixe secar um pouco mais. Porque, senão, você vai amassar durante o processo, tá bom? Eu vou usar aqui o olhinho adesivo, como eu sempre gosto de usar pra dar praticidade nas nossas peças. Esse aqui é lá da Atelier Dani Decor. E a referência eu vou deixar na descrição pra vocês. Mas, se você não tiver o olhinho, gente, não tem problema. Vocês podem pintar com tinta acrílica e pinta bolinhas, tá bom? Pode ser só um pinguinho pretinho aí, fica lindo do mesmo jeito. E aqui, eu vou pegar, então, um pouquinho de massa pra fazer o narizinho. Bem pequenininho. E essa partezinha eu tenho que colar com cola branca, porque senão não vai segurar. Ó, passa um pouquinho de cola e posiciona aí. Vai sempre alisando, sempre ajeitando. Lembrando que eu tô trabalhando ele com a massa úmida ainda na cabeça, né? Pra dar aquele roseado do blush, sempre uso aqui um pincel, né, de maquiagem. E também os pozinhos da Saromanil Corantes que vocês encontram lá no site da MJ. Dou umas batidinhas de leve. Lembrando que o rostinho tem que tá um pouco mais sequinho pra você fazer isso, senão você vai amassar. E aí, ó, vou deixando bem coradinho. E o legal desse aqui é você deixar bem corado. Você pode deixar esse anjinho sem boquinha, que fica um estilo bem diferente, né? Aquele estilozinho mais clássico, só com os olhinhos. Ou você pode depois, no final, desenhar também a boquinha e os cílios, enfim. Que é o que eu vou fazer aqui pra vocês não acharem estranho, tá? Então, vou pegar a tinta acrílica da Corfix, que eu uso. Pincelzinho fino da Condor, que eu uso aquele da linha 422, né? Esse aqui, número zero. Ele tem as cerdas mais alongadas. Ó, passei água no pincel, tirei o excesso. E vou fazer um traço bem fininho, gente. Mas é bem fininho mesmo aqui. E não é cílios, cílios. É só um contorninho. Então, esse detalhe vai do gosto de cada um. E do estilo do anjinho que você quiser fazer, tá? Ó, fiz aqui bem delicadinho. E vou fazer uma boquinha também. Que eu acho que vai ficar bem fofo. Depois que eu fizer aqui as sobrancelhas. Colocar de ladinho assim. Eu acho que fica legal. Bem delicado. Eu vou colocar um lacinho aqui na frente. Peguei uma fita de cetim, dobrei, ó. Pra fazer um laço. Vou dar uma amarradinha aqui com o fio encerado. Ou linha mesmo, tanto faz. Só pra ele ficar assim. Dei um nozinho, vou cortar. E vou colar aquele outro tipo de lacinho ali dourado. Que eu achei lindo. Por cima. Então, já passei um pouquinho de cola de silicone. E a gente vai posicionar ele bem aqui, ó. Gente, tá ficando muito fofinho, né? Quando eu colocar o cabelo, vocês vão amar. Então, eu vou pegar aqui a massa amarela. No caso aqui, eu tô usando a massa siena da Inkway, tá? Eu coloquei bastante branco. E coloquei um pouquinho de massa cor de pele também. Pra ela dar um tom de amarelo assim, mais puxado pro ocre, tá? Mas eu usei o siena como base. Que é essa cor bem forte aí da Inkway. Vou sovar bem essa quantidade de massa que eu peguei aqui. Não tem medida certa também. É um tanto que vai cobrir toda essa cabeça, ó. Então, você vai ver aí, deixando um excesso de massa pra cima. E embaixo, um pouquinho mais fino. E eu vou cobrir toda essa cabeça, ó. Deixando as lateraisinhas também. Um pouquinho de massa, porque a gente vai puxar com o pincel modelador. Nessa hora, você vai fazer aleatório aí, ó. Os cachinhos desse anjinho. Então, você vai fazendo de um lado, vai fazendo de outro. Faz toda a volta. Lembrando, reforçando, que eu gosto muito de enfatizar. Se você tá com a sua cabecinha mole, você vai acabar amassando aí, ó. Como eu fiz a bochecha, né? A sorte é que ela não tava tão, tão úmida. E aí, eu consegui ajeitar. Mas espera a cabecinha secar pra depois você colocar o cabelo. Que se torna muito mais fácil. Como eu sempre digo e repito aqui no canal. Eu vou gravando direto pra vocês. Então, eu já tenho um jeitinho. Já consigo arrumar na hora que eu amasso, tá? Aqui, ó. Vou fazendo também todos os cachinhos, os rolinhos aí. Fica tão fofinho, gente. Ó. E aí, se eu quisesse só deixar assim, já estaria bem bonitinho. Mas eu vou adicionar alguns enxertos de cabelo. Pra ele ficar mais engraçadinho. Ó. Vou pegar um pouquinho mais. E vou fazer assim, ó. Nesse formatinho. Vou fazer tipo uns caracóizinhos, tá? Vou fazer rolinho com a pontinha mais fininha. E vou fazer a emenda aqui junto com esse cabelo. E já vou marcando de novo em cima. Que é pra ele entrar dentro do outro e parecer que é uma coisa só. Vou fazer mais alguns. Alguns menores, outros maiores, ó. Fiz aqui o da franja. Coloco pra lá. E mexo aí também. E aí, posso até passar também o pincel. Onde tem a franjinha, onde tem o detalhe do cabelo. Pra ele ficar todo, todo no mesmo estilo. Vou fazer isso mais alguns pontinhos aqui. E aí, vai tá praticamente pronto. A gente vai só pros detalhes finais. E aí, vai tá praticamente pronto. Pra finalizar, eu vou colocar aqui aquele detalhe de cima da cabeça dele. Eu usei o cortador número 4, o redondo da Bluestar como referência, ó. E um aramezinho de alumínio fininho. Aquele arame pra flores, né? Fica super bonito. Fiz isso aqui. Vou colar lá dentro com um pouquinho de cola instantânea. E tá pronto. Gente, olha como ficou muito lindinho. Ficou uma peça de 18 centímetros pra decorar. E a mesa fica lindo. E uma dica extra aqui é vocês usarem os cortadores, né? E tags também. Essas texturinhas são lá do Arte da Jaque. São lindas. Tem muitas frases de Natal. Muitas frases de Ano Novo. Pra presentear aí, por exemplo, você pode fazer o anjinho com o bracinho segurando a plaquinha. Tá bom? Ou só pendurar a plaquinha mesmo. É, com um fiozinho dourado também. No anjinho. Eu acho que fica bem lindo. Aí, eu tô fazendo como se fosse uma luz seca. Só que é o inverso. Com a cor mais escura. Deixei a peça secar. E aí, ó. Eu vou sombreando só a parte da letra. Porque ela é em relevo. Fica fácil da gente destacar. E eu usei tinta acrílica marrom, ó. Vou dando uma sombreadinha. Esses aqui, eu faço quando eu quero dar a impressão que eles são tipo biscoitinhos, né? Então, eu faço com um tom de pele ou um tom de ocre bem clarinho na base. E por cima, eu vou colocando aí a tinta quando tá seca pra destacar. E aí, você pode colar com um fiozinho, tá bom? Do jeito que você quiser. Penduradinho aí no anjinho, que eu acho que vai ficar muito, muito fofo. E não necessariamente precisa ser dessa cor. Pode ser qualquer outra cor que fica bonito também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o curtir. Não esquece de comentar pra mim se você veio aqui e não trabalha com biscoit. Mas queria ver mais vídeos desse tipo. E você que trabalha com biscoit também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.